Música Governo Japão, selassimo, recrutamento, trabalhador Timor-Ruang, Liu Rússia, agência, setor privado. Embaçador Timor-Leste para o Japão, Ilidio Ximene Sateten, da Daune, Governo Timor-Leste para o Japão, a discussão na fase final do acordo com o recrutamento Timor-Ruang do Serviço da Nação do Japão. O governo do Japão, selassimo, recrutamento, trabalhador, agência, setor privado. Também considera o benefício do trabalhador. E estamos, selassimo, entre o Ministério Estrangeiro, como o CFOPE, preparando o acordo de governo ao governo. Agora é o business to business. E estamos finalizando, reendendo, e o tempo barato, e está se assinando o acordo de governo ao governo. Então, o governo está na época. Então, quer dizer que o presidente, e o presidente, e o presidente, e o presidente, e o número, e o presidente, e o governo. Nós partimos do Ministério Estrangeiro, o CFOPE, e o CFOPE, e a entrega, o Ministério Estrangeiro do Japão. E foi antes que o governo não enviou informação, e a informação finalizou. E o senhor, e o senhor, e o senhor, a gente vai perguntar, e a gente vai enviar uma agência. A gente vai enviar a agência, e a gente vai enviar um trabalho para o скоро, e a gente vai enviar um trabalho para o nosso governo. Isso é o CFOPE, e a gente vai enviar uma agência. e também saímos sendo em agência, mas o setor privado seramos rejeitados. Estamos em caso de Indonesia, em caso de Nação Selic, a agência será o setor privado, mas não é o benefício para os trabalhadores. Além de estabelecer acordos entre o governo e o governo, se formos estabelecer acordos com a empresa privada ou de Haruka Timor-Oanba Serviço e a Japão e a área de construção. E foi ainda que nós estamos em uma empresa que nos recrutamos e a área de construção. Liga para o esquil de soldado, o ensato soldado, não é pintar nem. Então, nós estamos em casa, nós estamos em casa, mas nós estamos em casa, nós estamos em casa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL